Um filho perdido, outro arrependido Com os pés feridos, de tanto andar Viveu nesta vida, tantas fantasias Não teve alegria, foi só ilusão Vendo o pai alegre chorou Vendo o pai alegre abraçou O seu filho voltou De novo para o lado do mar O seu filho chegou E o banquete a ele entregou E você que anda Em rumo da chama O inferno é terrível Não dá de favor Mas Cristo te espera De braços abertos Óbvio sem demora Poder com Jesus Vendo o pai alegre chorou Vendo o pai alegre abraçou O seu filho voltou De novo para o lado do mar O seu filho chegou E o banquete a ele entregou E o banquete a ele entregou E você que anda Em rumo da chama O inferno é terrível O inferno é terrível Lugar de favor Mas Cristo te espera De braços abertos Óbvio sem demora Anda com Jesus Vendo o pai alegre abraçou Vendo o pai alegre abraçou Vendo o pai alegre abraçou E o Pai O Seu Filho chegou E o banquete a Ele entrou E o banquete a Ele entrou